Uma cidade totalmente vazia Uma verdade que eu nunca saberia Vivendo com minha família Ninguém sabia o que ia acontecer no final O mundo foi devastado E os humanos foram extintos Sobrou apenas canos e folhas Mas por um descuido acabo caído Um sobreterrâneo sem luz e sem vida Andando, mancando, não tem mais saída Roupas me perseguindo, venho para em um lugar Onde o tal de B12 irá me ajudar Conversando como homem, ele não tem esperança Mas sou o único que pode ator e escalar Chegando a torre com o plano B12 E me conta sobre o habitat Criaram a cidade pra se proteger Mas tudo deu errado e não dá mais pra voltar Como o mundo agora está habitável Então vou ajudar a todos libertar Não vou deixar ninguém na mão Não quero me libertar, mas eles também querem Devo a sair do subterrâneo Com meu amigo B12 e os rookies não diferem Não descansarei até estar em casa A humanidade está pronta pra salvação Mas não posso negar que estou Dispersem bem, mas vamos só Caí da superfície, eu quase morri Eu corri, 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 companhia Consegui, consegui, dou ajuda pra poder agir E assim os robôs poder usufruir do mundo Lá eu me sentia tão bem Então vamos fazer com que todos sintam também O guardião da aldeia falou que são extramuros Conseguiram ir pro centro e depois pra superfície Como conseguiu contato, ele era bota azar Eu mesmo falo sobre um lugar pra sair dessa vez sim Só quem nos ajudou e nós ajudamos ele Imprevisto não escuto, mas eu saí a tempo Achamos bota azar e ele diz que o matal de Clementine Tem um plano e ela está no centro Achamos Clementine, culpando o sublime Usar o tempo ela é pra eu deixar o topo Precisava de bateria e tal já te contaria Com a ajuda de Blaze, mas são dos seitos de box Fui preso, mas escapei, B12 e eu te salvei Clementine se separou pra xixi continuar Fomos pra sala mestre, lá não tinha ninguém Então era perfeito pra gente escapar Depois de tanto esforço, meu amigo cai no chão Mas não foi nada em vão O plano funcionou, eles estão livres e eu também Estou aqui novamente Nessa cidade Que não está mais vazia É uma verdade E eu nunca saberia Parado, respiro no ar puro Ninguém sabia o que ia acontecer na realidade Estou de volta à liberdade Eu não vou deixar ninguém na mão Quero me libertar, mas eles também querem Que vai sair do subterrâneo O meu amigo B12 e os uzuques não me ferem Não descansarei até estar em casa A humanidade está pronta pra salvação Hoje estou ciente de que estou em meio à evolução A humanidade está pronta pra salvação A humanidade está pronta pra salvação A humanidade está pronta pra salvação